No início da tarde deste domingo 2 de outubro, o prefeito em exercício de Kixeremobim, Edmilson Júnior, votou no polo universitário Andrade Furtado. Sem fila na sessão, Edmilson entrou e votou. Após a votação, ele conversou com nossa equipe sobre o que espera do pleito eleitoral. Dando uma volta na rua, estou vendo que o pleito vem transcorrendo tudo dentro da normalidade, as pessoas estão indo votar, temos que avisar que o horário é até às 17 horas. Vamos exercer o nosso direito de cidadão para que a gente possa obter, realizar os nossos desejos e fazer com que o nosso município continue crescendo. E que o Kixeremobim, mais uma vez, mostre o seu modelo de cidadania e que a gente bata o nosso recorde de presença diúra. Então, estou feliz porque eu tenho presenciado, tenho visitado e tenho visto que as pessoas estão realmente indo votar. Eleições 2022. Oferecimento. Edmil, desde 1991, construindo história. Câmara Municipal de Kixeremobim. Experiência e compromisso.